Autoridade, se você tem imóvel nos Estados Unidos ou pretende investir na maior economia do mundo, você precisa acompanhar meu canal e toda quarta-feira eu faço o Real USA Connection, onde eu falo sobre tudo para você que quer investir aqui, seja desenvolver projetos ou comprar imóveis. Inscreva-se no canal, acione as notificações de atualizações e me acompanhe. Até mais! Legenda por Sônia Ruberti